Olá pessoal, bom dia, sejam todos muito bem-vindos a mais um Web na Abra Software. Meu nome é Alisson Fabiano, responsável pelo Abra Software Academy, que é a nossa área de capacitação, trilhas de aprendizagens e também as nossas certificações técnicas. Eu quero aqui, pessoal, em nome da Abra Software, dar as boas-vindas a todos. É sempre um prazer ter vocês com a gente aqui mais uma vez. Eu sei, eu sei que muitos já sabem, já nos seguem, mas sempre eu gosto de deixar o convite para que vocês nos acompanhem em nossos canais digitais, tanto no Instagram quanto no LinkedIn. Aqui com o QR Code fica fácil para que vocês nos acompanhem. Abra Software sempre posta informações, novas lives e também como a gente vem se posicionando no mercado junto com os nossos fabricantes. E por falar em fabricantes, hoje temos um dos principais fabricantes parceiros da Abra Software, que é a Adobe. E para tratar de um tema importante, sobre assinaturas digitais, assinaturas eletrônicas, mas eu não vou trazer nenhum spoiler, porque nós temos mais uma vez a presença da nossa especialista aqui do time Abra Software, na área da Adobe, aqui no time Abra Software, que é a Erika Dalbelo. Eriquinha, bom dia, bem-vinda mais uma vez. Sei que você trouxe um conteúdo aqui importante. Passo o palco virtual para você e fico aqui te acompanhando na produção da live. Obrigado, Eriquinha, bem-vinda. Muito obrigada, Fabi, pela introdução. Muito bom dia a todos, sejam bem-vindos. Para você que está assistindo a gravação também, para quem chegou agora, a gente está gravando também essa live. Então, para quem quiser rever depois, tá? Bom, meu nome é Erika Dalbelo, eu faço parte do time Adobe aqui na Abra Software. Fico à frente aqui das linhas tanto criativa quanto documental. E hoje a gente trouxe um pouquinho sobre o Acrobat Pro, soluções eficientes para os seus desafios documentais. É sempre muito bom falar de documentação. Documentação é um assunto que a gente teve uma demanda urgente ali no começo da pandemia, mas é uma demanda que ela continua recorrente. A gente vê o quanto as soluções Adobe otimizam burocracia, otimizam processos, agilizam, reduzem processos no papel. Então, fica aqui o convite para vocês conhecerem um pouquinho mais sobre Adobe. Bom, a minha ideia hoje aqui é fazer com vocês uma sessão bastante prática, tá? Eu vou mostrar aqui as ferramentas na prática. Antes, eu quero só fazer uma breve introdução, até para não gerar confusões, né? Eu sei que em relação às soluções Adobe a gente ainda tem sempre muitas dúvidas. Então, eu quero trazer aqui para vocês como que Adobe apoia hoje no assunto documentação, tá? Primeiro de tudo, quero falar de um aplicativo mobile, que é o Adobe Scan. Se você nunca usou o Adobe Scan, fica o convite. Ele existe tanto na versão gratuita, quanto na versão paga para quem é usuário do Acrobat Pro, tá? Então, ele é uma ferramenta para você escanear seus documentos. Ah, Erika, mas por quê? Eu já estou acostumado aqui, tiro foto dos documentos, das receitas médicas, dos atestados. Por que não continuar como eu estou fazendo, né? Bom, primeiro que galeria de celular realmente não é o lugar para você manter ali os seus documentos, né? Seus documentos médicos, documentos financeiros. Por quê? Primeiro porque foto de celular, os celulares hoje em dia cada vez mais têm resoluções mais importantes, né? Mais potentes e você vai ficar enchendo ali sua galeria de fotos com documentos. Não é o ideal, né? Segundo motivo. De repente você está lá mostrando suas fotos de férias para algum colega, para algum amigo, para algum familiar. E do meio ali vem uma receita médica, né? Não é legal também, né? Não é o lugar realmente de fotos. E acho que o motivo mais importante é, o Adobe Scan, ele já faz o reconhecimento dos caracteres, né? Então isso traz o quê? Uma agilidade quando você quiser buscar alguma informação, né? Você já encontra ele ali na sua nuvem de documentos. Segundo, comentar rapidamente sobre o Acrobat Reader, né? Muitas pessoas têm dúvida, né? Nossa, mas qual o Acrobat que eu preciso usar? A Adobe, quando ela inventou o formato PDF, 30 anos atrás, ela também desenvolveu um leitor para esse formato, né? Então aqui traduzindo, né? Reader significa leitor. Então o Reader é uma versão do Acrobat que qualquer pessoa pode instalar no seu celular, no seu computador, para poder ler PDFs, né? Se você tiver o seu próprio certificado digital, quiser aplicar a sua assinatura também num documento, você pode. Mas é uma ferramenta para a função principal, para você ler os seus documentos, tá? E depois a gente entra com as duas versões aprimoradas, que é para quando a gente precisa trabalhar com PDFs, né? Que são o Acrobat Standard e o Acrobat Pro. Ou seja, ah, eu preciso juntar PDFs, separar PDFs, eu preciso organizar as páginas, aprimorar, fazer o OCR num documento que eu já tenho escaneado, comparar a versão de arquivo, proteger os arquivos contra cópias, contra edições, enfim, né? A gente já fez bastante live aqui falando sobre os recursos das ferramentas. Se você ainda tiver dúvidas, a gente fica à disposição também para detalhar um pouco mais. Mas de forma geral, né? São as duas principais ferramentas para a gente trabalhar aqui com os seus documentos, tá? Por último aqui, mas não menos importante, a gente tem também o Adobe Acrobat Sign Solutions Enterprise. Eu sei que o nome é um pouquinho grande, vamos chamar aqui de Acrobat Sign. Ele é um motor de assinaturas eletrônicas e digitais. Acrobat Sign é hoje a principal ferramenta do mercado para quando você precisa de assinaturas eletrônicas e digitais de uma forma mais robusta, onde você pode integrar suas soluções através de APIs e tudo mais, tá? Também já falamos bastante do Acrobat Sign Solutions Enterprise aqui em lives, mas também ficamos à disposição aqui para quem tiver alguma dúvida. O objetivo da live hoje, dessas cinco soluções, eu vou focar mais no Acrobat Pro, tá? Eu quero mostrar aqui algumas ferramentas de assinatura eletrônica que justamente podem facilitar, aprimorar o nosso dia a dia. Qual que é o grande diferencial do Acrobat Pro hoje em relação a assinaturas eletrônicas? Ele permite que você consiga ter a quantidade de assinaturas ilimitadas, transações ilimitadas. Ou seja, se hoje você precisar mandar ali uma sequência de documentos, você pode fazer isso sem se preocupar com quantos envios você está fazendo. E isso é um grande benefício. Antes de passar para a ferramenta em si, só também aqui deixar um pouquinho desse ciclo documental, que é muito importante, que o Acrobat Pro atende perfeitamente, é todo ciclo, todo caminho de um documento eletrônico, tá? Ou seja, desde a captura, se você ainda tem algum processo em papel e precisa capturar essa informação, como eu falei, a gente pode usar o Adobe Scan, a gente pode usar o Scanner para digitalizar essas informações, a gente pode criar PDFs, ou seja, se você usa o Office, você pode usar um mecanismo da Adobe para gerar esses PDFs, você pode criar formulários, você pode combinar documentos, enfim. Depois a gente tem a parte de colaboração, que é muito importante, né? Eu sempre friso essa parte de colaboração, porque eu já vi muitas situações de colaboração ineficaz, né? Então, como que o Acrobat ajuda no processo de colaboração? Por exemplo, se eu mando um documento em Word para cinco pessoas revisarem, e cada uma revisa individualmente, cada uma traz a sua revisão, nenhuma se alinhou com a outra, né? Com o Acrobat Pro, a gente pode ter toda essa equipe revisando ao mesmo tempo, simultaneamente, cada um ali no seu dispositivo, no seu horário, mas um enxerga o que o outro está revisando. Isso a gente pode fazer integrado via Teams, a gente pode fazer via o Acrobat Reader, se a pessoa que estiver revisando não tiver o Pro, mas isso traz uma facilidade muito grande. Ou seja, só quem solicita precisa ter a licença, quem revisa não precisa ter a licença, né? Então, isso traz uma facilidade muito grande. Depois a gente entra para o processo de assinatura, que é o que eu vou mostrar aqui hoje, e depois também ali o arquivamento, né? Teatria de auditoria nos seus documentos assinados, poder pesquisar suas informações, ou seja, tudo isso aqui envolvendo sempre um formato PDF. Bom, então chega aqui de PPT, né? Vou mudar aqui minha tela, vamos para a prática. Eu quero mostrar hoje quatro tópicos para vocês. Eu vou fazer o envio comum, depois eu vou mostrar a utilização de modelos, que é muito importante, muito útil. Vou mostrar a questão de formulários web, e também envio em massa pelo Acrobat Pro, tá? Existem diferenças ali do envio em massa do Acrobat Pro para o Sine Enterprise. Eu vou comentar também essas diferenças. Então, vamos lá. Eu vou mudar aqui agora a minha tela, vou mostrar para vocês agora onde a gente vai acessar, tá? Então, o primeiro ponto importante, quem tem acesso ao Adobe Acrobat Pro, consegue acessar as ferramentas, tanto pelo dispositivo no seu desktop instalado, onde contempla ali grande maioria das ferramentas, e é uma ferramenta indispensável, né? E também online, né? Através aqui de acrobat.adobe.com, né? Então, eu, por exemplo, já me vi numa situação de não estar com o meu equipamento, né? Não estava com a minha máquina, precisava ali acessar alguns arquivos, eu consigo fazer isso tanto do celular, consigo fazer do navegador, então, isso traz uma agilidade, traz uma facilidade muito grande, tá? Então, vamos lá. O que eu quero fazer aqui hoje? Antes de qualquer coisa, eu vou até abrir o arquivinho que eu quero mostrar para vocês, para vocês entenderem um pouco do que eu quero fazer, tá? Eu vou aqui abrir o meu arquivinho Word, só para vocês terem uma ideia, tá? Esse aqui é um arquivo fictício, né? É um arquivo que não tem nenhuma validade legal, mas eu quero simular aqui esse envio, tá? Então, aqui, o que eu vou querer nessa proposta? Eu já formulei aqui a proposta, eu quero que o meu signatário, né? Que vai assinar a proposta, eu quero que apareça automaticamente a data aqui da assinatura dele, quero que ele digite aqui a empresa, quem é o responsável, quero que ele clique num checkbox aqui que ele autoriza, né? O faturamento, a emissão da nota fiscal, digite seu nome completo, seu cargo, seu CPF e aplique sua assinatura, tá? Lembrando, esse é um documento aqui de uma empresa fictícia. Então, vamos lá. Existem vários caminhos para eu fazer isso, eu posso fazer direto do Acrobat Pro pelo desktop, posso fazer pela nuvem, posso fazer pelo próprio Word, mas eu vou mostrar aqui hoje um dos caminhos direto do site, que particularmente eu considero um dos caminhos mais práticos, tá? Então, vamos lá. Eu vou clicar aqui no menuzinho, acesseiacrobat.adobe.com, eu tenho aqui um menu com todas as ferramentas sobre assinatura eletrônica, tá? Então, aqui eu vou clicar primeiramente em solicitar assinaturas eletrônicas. Agora ele vai perguntar de onde que eu quero selecionar os meus arquivos. Aqui na setinha, ele traz qual que é o seu caminho favorito, né? Então, seja dos documentos que estão na nuvem, os documentos recentes, modelos em biblioteca, eu vou usar aqui o caminho pegando o arquivo do meu computador mesmo. Então, eu vou selecionar aqui os arquivos e vou escolher aqui essa proposta fictícia que eu acabei de mostrar para vocês, tá? Pode ser arquivo Word, pode ser arquivo PDF, pode ser imagem, pode ser Excel, diversos formatos são aceitos. O que ele vai fazer agora é que ele automaticamente vai converter num PDF, tá? Ok, selecionei o meu arquivo, posso selecionar mais arquivos, mais páginas, se necessário, mas aqui eu vou utilizar só um e vou clicar em Continuar. Então, agora ele vai processar o meu arquivo, o meu documento, né? Ele vai carregar aqui o meu documento e ele vai perguntar quem que precisa assinar. Então, a gente começa a inserir aqui os participantes. Então, eu vou colocar aqui, olha, vai ser o Tiago. Posso colocar o nome aqui ou não, né? Então, bom, vou deixar que o Tiago insira seu próprio nome. Ele vai ter a função de signatário e, na sequência, eu quero eu mesma aprovar, né? Então, depois que ele assinar, eu vou colocar ali um carimbo de aprovado. Então, eu vou clicar aqui no mais, aí ele me dá a possibilidade de adicionar mais destinatários, adicionar eu mesma, adicionar alguém em cópia. Eu vou colocar aqui eu mesma, tá? Então, já puxou aqui meu e-mail e meu nome. Vou agora mudar a minha função, porque eu não vou necessariamente precisar assinar. Eu vou apenas aprovar. Então, vou mudar aqui minha função de signatário para aprovador, tá? Temos também a função de preenchedor de formulários que a gente vai falar mais para frente. Perfeito. Fiz isso, eu vou agora, então, preparar o documento. O que significa preparar o documento? Significa instruir aqui a ferramenta, onde que eu quero a assinatura, onde que eu quero o nome e tudo mais, tá? Aqui a gente está na nova interface de personalização dos campos. Se você não utilizou ainda, recomendo que você utilize. Essa interface, ela está bastante interessante, tá? Ela está bastante prática também. Qual que é uma primeira grande vantagem dela? Ela já orienta, ela já detecta campos. Então, por exemplo, ela já entende aqui quando você tem dois pontos, quando você tem uma linha, né? Um traçado. Então, isso já ajuda a gente a criar esses campos. Bom, mas por enquanto, ela não criou nenhum campo. Eu só preciso definir, né? Então, ok. Aqui ela já criou um campo. Eu vou clicar. Ela já entendeu que é uma data. Olha só que interessante, né? Tipo de campo, eu consigo instruir, né? Olha, essa data, ela é uma data do momento da assinatura. Então, exatamente é esse campo aqui de data que eu vou escolher, o de cima, tá? Qual que é a diferença, Erika? Essa data é um campo de data que o meu destinatário vai ter que digitar. Como se fosse, assim, uma data de nascimento, uma data do pedido, alguma coisa assim, tá? Mas aqui eu quero a data da assinatura. Então, mudei aqui o tipo de data, tá? Ok. A gente pode personalizar a data também com o tipo de informação, né? Então, o padrão aqui da conta, ele está no padrão brasileiro, dia, mês e ano com quatro dígitos, mas você pode personalizar também. Então, ah, eu quero só o mês e o ano com quatro dígitos, eu quero no formato norte-americano, mês, dia e ano, enfim. A gente pode personalizar aqui qual é o formato desejado, tá? Posso renomear aqui o nome do campo, então posso pôr só data, por exemplo. Posso escolher aqui entre uma série de fontes disponíveis, tá? E escolher até a cor. Então, por exemplo, olha, eu vou colocar aqui um tom de verde aqui próximo ao verde do logo, por exemplo. Ok, já consigo até ver aqui em cima mais ou menos como que vai ficar. Vou deixar um pouquinho mais escuro. Perfeito. Legal. Aqui embaixo agora eu tenho empresa, né? Então, empresa, também vou clicar aqui. Ah, a gente tem duas situações, tá? Importante deixar isso claro. Eu cliquei no campo com o botão padrão do mouse, né? Para quem é destro, o botão esquerdo do mouse. Se eu clicar com o botão direito, ele traz outras opções, tá? Então, botão esquerdo, ele já transforma em campo. Botão direito, ele traz aqui as outras opções, tá? Então, vou clicar aqui novamente, botão esquerdo, alterar tipo de campo. Isso aqui não é uma entrada de texto comum. Eu quero que seja preenchida o nome da empresa. Então, vou selecionar aqui empresa. Responsável, aqui a mesma coisa. alterar tipo de campo. Eu quero o nome do destinatário. Ok, nome completo. Vou clicar de novo. Vou falar, olha, esse campo é obrigatório. Ok, perfeito. Vou descer aqui embaixo. Agora ele tem aqui esse autoriza o faturamento. É um checkbox. Eu vou clicar aqui, né? Ele já entendeu que é um checkbox. E eu também vou colocar como campo obrigatório. Ou seja, o meu destinatário precisa clicar nesse checkbox para mostrar a intenção dele, né? De autorização aqui do faturamento e da emissão da nota fiscal. Ok. Faltou mais aqui, novamente, o nome completo. Mesma coisa, nome do destinatário. Agora aqui eu quero o campo, né? De cargo. Então, aqui título. E CPF. O CPF não é um campo padrão. Então, o que eu vou fazer agora? Vou também personalizar esse campo. Então, primeira coisa, eu vou deixar esse campo como obrigatório. E vou clicar em personalizar campo. Aqui, o que eu preciso mudar, né? Nome do campo, eu vou colocar aqui CPF. Isso é muito importante caso você exporte esses dados depois, né? E já está aqui como obrigatório. Perfeito. Posso até reduzir aqui a dimensão do campo, se for necessário, né? Ok. Agora aqui em assinatura, clico novamente. A inteligência artificial da Adobe aqui por trás, né? O Adobe Sensei, ele entende o que está escrito aqui, no caso, e detectou que é um campo de assinatura. Então, ele já trouxe aqui o campo de assinatura para a gente. Se for uma assinatura digital, ou seja, uma assinatura que eu preciso de um certificado, eu posso aqui, em tipo de assinatura, mudar para a assinatura digital. Se for uma assinatura eletrônica, como eu vou fazer aqui hoje, eu posso a mantenho aqui como assinatura eletrônica. Se você precisar redimensionar os campos, basta arrastar essa bolinha aqui no canto inferior direito. Então, eu consigo aqui arrastar para cima e para baixo, para deixar o campo aqui até um pouco maior, se necessário. Perfeito. Então, fiz aqui todos os campos direcionados ao Tiago, né? Clico fora, agora eu preciso colocar um carimbo para mim mesma, que vou ser aprovadora na sequência. Então, agora eu clico aqui no meu nome. Perceba que até a cor dos campos muda, né? Então, o primeiro destinatário tem aqui o rótulo roxinho, né? Agora, o segundo está aqui com o rótulo verdinho, né? Ok. Bom, a Érica está com função de aprovadora. Então, a ferramenta não vai exigir um campo de assinatura. Como eu estou com a função de aprovadora, se eu quiser, se precisar, eu posso ter um campo de assinatura eletrônica também. Mas, nesse caso, não é o que eu quero. Então, eu vou clicar aqui em visualizar mais e vou colocar aqui um campo de carimbo. Vou colocar mais ou menos aqui. Reduzir um pouquinho aqui a dimensão. Ok. Dois centímetros, mais ou menos. Perfeito. Eu vou pôr aqui é obrigatório. Legal. Então, agora eu já fiz aqui a configuração dos campos para as duas pessoas, tá? Feito isso, legal. Já configurei para todo mundo. Agora, eu posso clicar aqui em revisar e enviar. Agora, ele vai me mostrar aqui o nome do documento, né? Então, o modelo... Eu vou apagar aqui. Vou colocar a sua proposta. Aqui já está o código. Aqui já tem uma mensagem que eu posso personalizar. Então, eu vou colocar aqui, atenciosamente, Erika. Exemplo para live. Agora, eu vou clicar aqui em mais opções. Ele vai trazer os lembretes, né? Então, ou seja, o Tiago, que é o meu primeiro destinatário, ele vai receber a comunicação hoje, mas se ele não assinar, eu quero que a Adobe mande automaticamente e-mails para ele. Olha, todos os dias, úteis. Manda um novo e-mail aqui para o Tiago assinar. Ok. Posso pôr pessoas em cópia? Posso também. Nesse caso, as pessoas em cópia, elas não assinam, elas não aprovam, elas não interagem. Elas apenas ficam cientes que existem ali esse documento aguardando a assinatura. Então, quem está em cópia recebe dois comunicados. Quando eu disparar e quando for concluído. Ok? Legal. Agora sim, eu aperto o botão enviar para disparar o fluxo. Ele vai seguir nessa ordem que eu criei. Então, agora, o que eu vou fazer? Vou voltar aqui, vou clicar em gerenciar contratos para voltar aqui no meu gerenciamento. Então, aqui em andamento, eu consigo ver que já foi disparado. Eu vou abrir aqui agora o e-mail do Tiago. Acabou de chegar aqui o e-mail. Então, chegou aqui o e-mail para o Tiago. O Acrobat Pro também permite que a gente configure o logo aqui da empresa. Então, olha só que interessante, né? Ter a sua identidade visual. E agora, chega aqui a mensagem para ele, né? Ele avisa que depois vai ser enviado para a Erika. Agora, ele só precisa clicar para assinar, tá? Então, vou clicar aqui para assinar. Vou abrir aqui o outro... Vou abrir uma bin anônima para não conflitar aqui com a minha conta. Então, essa agora é a visualização do destinatário, tá? Então, aqui eu estou abrindo agora a visualização como o Tiago. Ele precisa aqui continuar com os termos, digitar o nome da empresa. Então, o Tiago, ele não tem nenhuma conta Adobe, não tem nenhuma solução no nome dele, tá? Ou seja, não precisa ter licença para poder assinar. Ele vai clicar aqui que ele autoriza, ele vai digitar o card dele, o CPF. Eu vou pôr aqui um dado fictício, né? Ok. E vai clicar para assinar. Aqui no momento da assinatura, ele deve, né, digitar o nome dele. Então, vou pôr aqui Tiago. Ele pode também aplicar um desenho, se ele quiser. Ele pode carregar uma imagem da assinatura. Pode mandar um link para o celular, para ele usar a tela do celular, né? Com essa interface aqui, fazer um desenho. Mas aqui é independente. Qual opção ele vai escolher? É uma questão estética apenas, tá? Então, nessa demonstração, eu vou deixar aqui só digitado mesmo, para ser mais rápido. E vou clicar aqui em aplicar. Ok. Então, agora, ele já preencheu tudo que era obrigatório, né? Todos, aqui em cima a gente vê todos os campos obrigatórios preenchidos. Agora sim, ele pode continuar. Isso aqui, esse clique para assinar que aparece depois que ele preenche tudo, é o que a gente chama de intenção, de consentimento. Então, não basta apenas preencher as informações, ele precisa também confirmar sua intenção, seu consentimento em assinar, para que siga, então, para a próxima pessoa, né? Então, clique aqui para assinar. Agora sim, foi ali para ele, ele concluiu a assinatura dele, tá? Agora, eu como aprovadora, eu também vou receber por e-mail, né? Então, vou receber essa informação por e-mail. Olha, agora, você precisa assinar, mas também recebo a notificação aqui mesmo na interface do Acrobat, né? Então, recebo aqui no sininho de notificações. Se eu entrar aqui no gerenciar contratos, também vejo, né, esses dados, então, aqui, aguardando você. Então, ele aparece aqui, olha, você tem que aprovar a proposta aqui que você enviou para o Tiago. Então, agora, eu consigo clicar aqui, visualizar e aprovar. Então, agora, sim, chega para mim aqui para aprovar esse documento, né? Então, ele traz aqui, né, o carimbo, né? Não tem mais nenhum outro dado para eu inserir. Clico aqui no carimbo e daí eu consigo selecionar aqui uma imagem, né, do meu carimbo. Deixa eu pegar aqui o carimbo que eu já tinha deixado prontinho, de aprovado. Ok, coloco o meu nome, aplicar. Pronto, apliquei aqui o meu carimbo de aprovação. E agora, faço o mesmo processo aqui de consentimento, né, de intenção de aprovar esse documento. E agora, todas as partes recebem, né, esse documento final assinado, concluído. Então, se eu voltar aqui agora para o e-mail do Tiago, vocês vão ver que chegou aqui o arquivo assinado para ele, né? Então, posso até abrir aqui no Acrobat, posso abrir no Acrobat Reader, no Acrobat Pro, independente da versão, tá? Então, agora, ele está carregando aqui o arquivo, tudo certinho, né? A data que ficou aqui, uma data automática, preenchido. Então, olha só que interessante. O nome dele, ele não precisou preencher mais de uma vez. Ele só digitou no momento da assinatura e já foi preenchido automaticamente nos dois campos aqui onde constava o nome dele, tá? E aí, vem aqui com a trilha de auditoria também. Então, quem criou, qual é o status, o hash, que é o código único de cada transação. Então, foi criado pela Érica, enviado por e-mail para o Tiago. O Tiago visualizou o e-mail, inseriu o nome dele e aqui tudo certinho, né? Tudo concluído, depois aprovado aqui pela Érica, tá? Então, essa trilha, ela é muito importante. Ou seja, está aqui a nossa trilha de auditoria final, ok? Bom, o que mais eu quero mostrar para vocês, né? Vou voltar aqui na plataforma, vou entrar aqui de novo na página inicial. Como eu falei ali no início, né? A gente, eu quero mostrar aqui quatro itens, né? Então, vou mostrar agora aqui a questão dos templates dos modelos, tá? Como assim? O que seria template? Eu vou abrir aqui um outro arquivinho agora. Deixa eu voltar aqui na minha pastinha. Vou pegar aqui um outro caso. Abrir aqui o arquivinho Word também. Esse é um documento, uma simulação aqui de termo de responsabilidade de equipamentos, tá? Esse documento, ele é utilizado com uma certa frequência. Ou seja, é um documento que não vai ser criado no Word todas as vezes, mas sempre vai exigir o nome do colaborador, o CPF, o cargo, o departamento, o telefone, o e-mail. E aqui, uma pessoa do próprio TI vai digitar qual que é o tipo, qual é o modelo, qual é a marca, número de série e acessórios, tá? Então, é, e depois aqui o colaborador também assina. Ou seja, se esse é um documento que ele é utilizado com uma certa frequência, por que que eu vou criar todos esses campos todas as vezes que houver um novo empréstimo de equipamentos? Não faz sentido algum, né? Então, a gente vai criar um template dele agora, um modelo, para realmente poder ser reutilizado, tá? Como que funciona isso, então? Novamente, menu assinatura eletrônica, criar modelo de assinatura eletrônica. Vou selecionar aqui o arquivo do meu computador. E vou escolher ali o meu arquivinho. Deixa eu pegar ele ali, modelo. Vou pegar aqui o arquivo Word também. Também mesma coisa, pode ser PDF, pode ser Word, como a gente já viu antes, tá? Então, agora, qual que é a diferença? Ele vai carregar para mim a tela de personalizar o arquivo, tá? Ele não vai carregar a tela de inserir os meus participantes. Aqui, a tela de criação de modelos, ela ainda está aqui a visualização antiga, tá? Acredito que em breve ela mude para a interface nova, mas para quem já estava acostumado, fica mais fácil, mas para quem não está acostumado, só muda aqui, na verdade, a lateral. De cara, aqui ele já me fala, olha, campos de formulários foram detectados nesse documento. Então, a gente pode clicar aqui para já agilizar a inserção dos campos. E agora, eu só preciso personalizar. Então, essa detecção de campos, ela agiliza muito o nosso processo, o nosso trabalho, tá? Bom, primeira coisa, né? Preciso definir quem vai ser quem na ordem aqui do envio, tá? Isso é muito importante. Então, aqui, o que vai acontecer? Primeiro, o primeiro participante vai ser uma pessoa do TI que vai inserir os dados dos equipamentos. E o segundo vai ser o colaborador que vai ali assinar, né? Vai ser a pessoa que vai ali inserir os seus dados, tá? E a gente tem também ali a opção ainda de remetente, de preenchimento prévio. Então, você pode escolher ali qual que é a informação que você quer. Se você quer que na trilha de auditoria esteja ali a pessoa do TI que vai inserir os dados ou não, tá? Aqui, vamos fazer o seguinte, então. Eu vou deixar a pessoa do TI como remetente, preenchimento prévio. Então, vamos lá. Vou fazer o seguinte. Tipo, vou clicar com o botão direito, editar. A gente pode renomear os campos. É sempre muito importante, né? Eu não vou fazer de todos aqui só para a gente ter uma agilidade, mas como você vai fazer isso uma vez só, é muito importante renomear, tá? Caso você vá exportar depois um CSV com esses dados ou precisa localizar algum campo, se for um documento com muitos campos, renomear vai ajudar bastante na sua organização. Então, vamos lá. Tipo de equipamento, vou pôr aqui obrigatório e vou mudar aqui de participante 1 para remetente, preenchimento prévio. Eu vou fazer a mesma coisa com o restante. Editar, remetente, obrigatório, preenchimento prévio. Marca, mesma coisa. Vou deixar aqui remetente, obrigatório. Número de série, não é obrigatório. Nem todo equipamento vai ter ali um número de série. Então, só vou mudar aqui para remetente. Acessórios também não é obrigatório. Então, eu vou mudar aqui para remetente, mas eu vou habilitar aqui um recurso que se chama entrada de dados de várias linhas. Ou seja, de repente um notebook vai ter de acessório ali mouse, teclado, monitor, duas pilhas, enfim, case, né? Então, a gente pode dar enter aqui e digitar várias coisas. Ok, também já personalizei aqui esses campos. Agora, o primeiro participante, então, vai ser o meu colaborador que vai digitar aqui as informações, né? Então, nome, também vou clicar em editar. Ao invés de entrada de texto, eu vou mudar aqui para o campo nome. O campo nome, como ele é um campo padrão, ele já é obrigatório. CPF, mesma coisa, vou editar, vou colocar obrigatório, posso renomear, posso deixar dicas de ferramenta. Então, insira seu CPF, né? Cargo, também vou colocar aqui como obrigatório para ele digitar o seu cargo. Ou vou mudar aqui, a gente tem o campo cargo também para facilitar. Departamento, eu vou deletar esse campo. Ao invés de ele digitar o departamento dele, eu vou usar esse campo chamado suspenso, né? Lista suspensa. Então, aqui eu já posso deixar uma lista de departamentos para ele escolher, né? Então, eu vou pôr aqui o obrigatório, aqui é o departamento, e ele vai escolher aqui a lista de departamentos. Então, olha, RH, jurídico, compras, né? Enfim, eu vou pôr só três aqui só para ficar mais rápido. Ok. Telefone, também vou deixar aqui como obrigatório. E o e-mail, também vou mudar aqui como tipo de campo e-mail, que vai aparecer já automaticamente, tá? Aqui embaixo, a gente já tem a assinatura. Vou fazer aquele mesmo processo, só aumentar um pouquinho. A data, ele já está aqui no padrão também. Formato da data, vamos selecionar aqui dia, mês e ano. E ok. Vou diminuir um pouquinho também o tamanho. Joia, assim está ótimo. Então, agora, personalizei. Lembrando, eu não renomeei aqui todos os campos por causa do tempo, mas eu recomendo que vocês renomeiem todos, tá? Legal. Agora, eu vou clicar em criar. Aí, ele detectou, né, que não tem assinatura para outros participantes, não tem problema, porque é isso mesmo, né? E vou clicar em continuar. Então, agora, eu vou clicar aqui em concluído para voltar na página inicial. Então, como que eu vou utilizar esse modelo quando for necessário, né? Eu vou clicar aqui em solicitar assinaturas eletrônicas. E agora, ao invés de buscar por um arquivo da minha área de trabalho, eu vou clicar aqui nessa setinha e vou clicar aqui em com base em modelos. E daí, eu vou selecionar qual é o modelo. Ele traz aqui na ordem de criação. Então, eu vou selecionar aqui esse último modelo que eu criei e continuar. Posso até adicionar novos arquivos, se eu quiser. Agora, eu insiro o e-mail do meu participante, né, que é o Tiago. Preparar documento. Agora, a grande vantagem é que os campos, eles já estão criados. Então, olha o tempo que a gente ganha agora nesse processo. Já estão prontos, né? Já estão criados. Então, agora, é só clicar em revisar e enviar. Mesma coisa. Aqui, eu vejo o termo de responsabilidade de equipamentos. Então, posso mudar. Vou pôr aqui só equipamento, notebook, só para a gente encontrar aqui mais fácil, né? Atenciosamente, Érica. Tem as outras opções, como a gente mencionou antes. E vou clicar aqui em pré-preencher e enviar. Ou seja, ele já detectou que tem campos ali de pré-preenchimento que eu que estou solicitando, preciso enviar. E o que é um ponto interessante? Esse template, esse modelo, ele pode ficar disponível tanto só para mim, só para a Érica, ou para a empresa inteira. Então, se for algum tipo de formulário, de documento que mais pessoas poderão utilizar, solicitar, aqui vai ter os dados exatamente de quem pré-preencheu. Então, vou pôr aqui notebook. modelo é o XYZ, da marca Acer, número de série. Aí, ele tem aqui o número de série, vou pôr qualquer coisa. Acessórios, mouse e teclado. Duas pilhas A e case. Então, eu posso dar enter aqui e digitar mais coisas. Ok, agora é só clicar em enviar. E agora sim, ele vai para o Tiago poder assinar. Então, eu vou novamente aqui abrir o e-mail do Tiago. Ó, acabou de chegar. Então, agora, revisar e assinar notebook. Deixa eu fazer aqui o mesmo processo. Eu não vou assinar tudo só para a gente ganhar um pouquinho mais de tempo. Abriu uma bem anônima. Então, agora, visão aqui do Tiago. Ou seja, olha como o modelo, o uso do template, ele agiliza o nosso processo. Ou seja, não precisa criar tudo de novo aqui, esses campos. Então, aqui tem a diquinha de ferramenta. Insira o seu CPF. Tudo certinho. O cargo. Telefone. Vou pôr aqui qualquer coisa. E aqui ele escolhe qual que é o departamento. Então, facilita. Não precisa digitar. Às vezes, pode confundir, digitar alguma coisa errada. Então, só essa listinha aqui de opções, ela já ajuda bastante no processo. Faz a assinatura. Mesma coisa do anterior. E pronto. Facilita aqui o processo. Fica tudo muito mais rápido. Ok. Bom, então esse aqui foi o processo dos templates. Vamos lá. Qual que é o próximo processo que eu quero mostrar para vocês? Deixa eu pegar aqui na minha pastinha. Agora eu quero falar de formulários. Quero falar aqui dos formulários. Vou voltar aqui a assinaturas eletrônicas. A gente tem aqui o recurso de criar um formulário da web. Pela questão do tempo, eu não vou criar o formulário inteirinho agora. Não vou fazer a criação inteira para vocês. Eu vou mostrar alguns pontos apenas. Peguei aqui um caso, um exemplo de documento da área de saúde. Então, esses tipos de documentos, eles podem requerer muitas informações. Então, por exemplo, tem alergia? Tem alguma alergia? A pessoa vai clicar ali em sim e não. Eu vou começar a fazer o formulário. Não vou fazer inteiro, mas eu quero mostrar só alguns campos aqui para vocês. E já vou mostrar ele finalizado também. Qual que é a diferença do formulário? Então, vamos lá. Eu vou clicar aqui. Criar em um formulário. Selecionar arquivo. Vou pegar aqui do meu computador. Posso arrastar aqui o arquivo também. Posso buscar o arquivo, arrastar o arquivo. Tem vários caminhos para o mesmo processo. Aqui eu vou colocar exemplo de formulário live. Que eu não vou finalizar ele. Vou mudar aqui a função do meu participante. Então, ele vai preencher o formulário. Na sequência, eu vou ter um participante adicional que vai aprovar. E daí eu preciso definir quem é a pessoa. Então, eu vou pôr aqui eu mesma também. Ou seja, qual que é o objetivo do formulário? Formulário, diferente do modelo, é quando eu não sei quem vai assinar. Eu não tenho o e-mail dessa pessoa. E ele gera um link para mim, para eu justamente poder disparar esse link conforme a necessidade. Posso compartilhar o link no WhatsApp, no e-mail, enfim, onde for pertinente. Então, eu vou clicar aqui em avançar. E agora ele vai carregar para mim a mesma tela que nós já vimos antes. Eu vou carregar ele rapidinho só para mostrar mais alguns outros campos que são bastante interessantes para vocês conhecerem. Então, aqui também ele detectou que tem alguns campos. Aqui só deu uma quebrinha de linha. Deixa eu fazer o seguinte. Eu vou mostrar aqui essa questão dos campos de condição. E isso aqui é muito interessante. Então, os outros aqui vocês já viram. Vamos lá. Então, por exemplo, aqui no sim e não, eu quero que ele clique. Só um botãozinho. Então, para isso, qual é o tipo de campo que nós vamos usar? A gente vai usar um campo chamado botão de opções. Então, eu vou clicar. Vou arrastar. Ele vai perguntar quantos botões eu quero para aquela opção. E vou colocar dois. Ok. Então, eu vou arrastar. Então, esse aqui é o não. E esse aqui é o sim. O que eu vou fazer agora? Eu vou clicar no primeiro botão. Vou colocar aqui o número da pergunta. Então, a gente pode até renomear alergia a iodo. E daí, eu vou especificar o que significa esse botão. Então, esse aqui, primeiro, é obrigatório. Ele tem que selecionar sim ou não. Valor. O primeiro é o não. Então, eu vou pôr aqui não. O seguinte é o sim. Então, o valor, eu vou colocar aqui o sim. Tá? Ok. Vou fazer de novo aqui com o de alergia. Então, o mesmo processo. Sim e não. Então, eu vou renomear aqui. Aqui é o pergunta dois. Alergia. Vou colocar aqui o obrigatório. O primeiro é o não. E o seguinte é o sim. Ok. Claro, eu não vou fazer todos aqui com a gente. Eu fiz esse específico. Por quê? Eu quero mostrar um recurso para vocês. Que é muito importante. Que é o recurso de lógica condicional. Então, imagina a seguinte situação. Tá. Se ele clicar em sim. Eu quero saber o que ele tem alergia. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou arrastar aqui um campo de entrada de texto. E vou arrastar, na verdade, dois campos. Dois entradas de texto. Eu quero que, caso ele clique no sim, eu quero que apareça aqui uma pergunta qual e aqui um campo para ele responder. Mas, apenas se ele clicar no sim. Então, vamos lá. Eu vou primeiro editar aqui o primeiro campo. Editar. Vou colocar aqui somente leitura, porque é um campo que ele não vai interagir. E vou colocar valor padrão qual. Mas, esse campo só vai poder aparecer se ele clicar no sim. Então, aqui embaixo, a gente tem esse campo de condições. Então, eu vou mostrar esse campo quando a pergunta dois, alergia, for igual a sim. Ok. E daí, eu vou fazer a mesma coisa aqui com o campo de resposta. Editar. Resposta, alergia, dois. Obrigatório. Condição, mostrar quando a alergia for igual a sim. Então, esse campo, esses dois campos, só vão aparecer quando ele clicar no sim. Bom, eu não vou fazer o formulário inteiro aqui, mas o processo é bem similar. E aqui, a gente vai criando os campos, os botões e as lógicas. Deixa eu pegar aqui. Eu vou mostrar para vocês agora como que fica o formulário. Deixa eu pegar o link dele. Depois, eu vou até passar para vocês também, para quem quiser conferir. Então, é assim que vai ficar o formulário no final. Então, com esse link, com esse encurtador, eu consigo agora fazer aqui com que a pessoa selecione, né? Qual que é o convênio, inserir as informações. Então, por exemplo, aqui, alergia e iodo. Clicou em não. Tem alguma alergia? Sim. Aí, vai aparecer aqui qual a sua alergia. Eu coloquei a dica de ferramenta. Faltou, não coloquei aqui o qual, mas fica opcional também, né? E ele aparece também igualzinho. Então, se clicar no sim, ele tem que preencher. É obrigatório, tá? Então, aqui está esse exemplo de formulário que tem diversos tipos de dados, né? Então, está aqui depois local e data, data automática. Quem que é aqui o participante? Se é paciente, se é responsável. Então, se for o paciente, segue aqui para assinar. Se for o responsável, aparece aqui a pergunta de qual grau de parentesco. Então, também tudo aqui com a lógica condicional. E, na sequência, depois que ele preencher tudo, aí sim vai aqui para o médico poder assinar, tá? Então, esse aqui é o exemplo de formulário. Depois eu vou mostrar aqui o QR Code na tela para vocês poderem também preencher o formulário, ok? Bom, falta pouco tempo aqui. Deixa eu mostrar o último recurso, que é o recurso de envio em massa, tá? Esse recurso de envio em massa, ele é um recurso também que agiliza muito no processo, no dia a dia. Então, eu vou mostrar aqui para vocês também. Eu peguei aqui um exemplo, né? Também usando aqui a nossa empresa fictícia, a Green Idea, simulando um termo aditivo de trabalho híbrido. Então, aqui é um documento que tem, olha só, 10 páginas, tem bastante informação. E ele precisa só aqui no final da data, do momento da assinatura, assinatura do colaborador e o nome completo, tá? O que acontece? Esses campos são campos que são considerados padrão. E eu vou ter ali diversos colaboradores que vão ter que inserir esse mesmo dado. Então, por que eu vou solicitar um de cada vez para cada um, né? Posso fazer isso em massa? Então, vamos lá. Deixa eu fechar aqui. Como que funciona esse processo? Assinatura eletrônica, vou escolher aqui a opção envio em massa. Vou selecionar o arquivo, vou buscar aqui o arquivinho. PDF, trabalho híbrido, já está ali com a marca d'água, né? Que é fictício, tudo certinho. Ele vai carregar aqui o arquivo para mim. Agora, o que eu preciso fazer? Eu preciso inserir aqui quem vai participar, né? Então, eu coloco todos os e-mails aqui de quem vai participar. Então, vou pôr aqui os meus participantes, o Tiago. Vou pôr aqui alguns e-mails fictícios, né? A Duda, tem mais um outro aqui. Eu vou pôr o meu para software, que eu estou em uma outra conta. Enfim, aqui a gente pode colar até 50 e-mails, tá? Essa é a limitação aqui do Acrobat Pro. Eu posso fazer esses envios em massa até 50 e-mails por vez, tá? Posso pôr alguém em cópia, se necessário. Aqui está o meu arquivo. Coloco aqui o nome do contrato. Então, aditivo, trabalho híbrido. Vou pôr aqui live para detectar. Lembretes, né? Então, posso definir aqui um lembrete. Olha, está cada dia útil. Posso pôr uma senha de proteção para abrir o arquivo. Se for algum dado sigiloso, vou deixar a senha aqui. Ok. Agora, eu vou para a próxima tela, onde eu vou personalizar o meu arquivo, tá? Eu vou especificar ali aqueles campos, né? Onde que eles vão aparecer. Tem alguns caminhos para a gente fazer isso também. Eu poderia ter feito a partir de um modelo, tá? Então, o modelo que vocês já viram como a gente cria, poderia ter usado o modelo também. Então, agora eu vou aqui para a próxima página. Então, aqui eu vou querer a assinatura. Clico e arrasto. Mesma coisa. O nome completo. E a data do momento da assinatura. Perceba que a inteligência também entende essas linhas. Quando a gente arrasta por cima, ele cria automaticamente. Essa data eu quero personalizar. Vou clicar aqui em editar. Formato da data, quero personalizada. Então, aqui a gente pode utilizar, por exemplo, o D, né? Em minúsculo, tá? Dia. Aí eu vou pôr uma barrinha. E agora eu quero um mês. Se eu colocar dois M's, ele traz o mês numeral, dois dígitos. Se eu colocar três, ele traz por escrito, abreviado. Se eu colocar quatro, ele traz o mês inteiro. Mais uma barrinha. E agora eu quero o ano. Como a ferramenta é criada, sua origem é inglês. Então, aqui o ano, ele entende como inglês de year, né? O Y. Então, aqui year. E eu coloco ou dois para dois dígitos ou quatro para os quatro dígitos, tá? Ele não entende o letra maiúscula, tá? E se eu tiver um D só, ele entende também como o dia, ok? Bom, perfeito. Então, eu vou deixar aqui, ok? Vou querer a data desse formato. Perfeito. Agora é só eu clicar aqui em avançar para seguir, né? Então, agora ele vai trazer aqui o resumo, né? Então, olha quem são os participantes. Coloquei aqui quatro só para ilustrar, mas poderia ter até cinquenta. O assunto do e-mail, qual é o arquivo, as configurações e agora é só enviar. Então, percebam como rapidamente eu consigo mandar um documento em massa, tá? Aí eu sei que uma pergunta é muito comum. O que muda, né? Se eu precisar mandar para mais pessoas, se eu precisar personalizar os dados, endereço, CPF, aí a gente caminha para o Acrobat Design Enterprise. Aí ele é a ferramenta perfeita para envios em massa mais robustos, tá? Mas eu quis trazer aqui para vocês essa ferramenta, por quê? Deixa eu até abrir aqui o e-mail só para vocês verem. Provavelmente vai chegar aqui também. Ó, então acabou de chegar aqui. Aditivo trabalho híbrido, né? Então, chegou tanto aqui para o Tiago, chegou aqui para a Duda, né? E cada um vai ter o seu arquivo. Cada um vai ter o seu documento individual. Isso que é muito importante, tá? Não vou assinar aqui só por causa do tempo. Mas, enfim, então esse envio em massa, ele acaba sendo muito útil, né? Agiliza muito o processo do que fazer um por um. Imagina, tenho ali 100 documentos para enviar. Do que fazer um por um, eu faço dois envios aqui de 50 rapidamente. E eu poderia também ter feito ali o template, né? Que vai ajudar, que vai agilizar todo o processo. E depois eu consigo aqui, nos envios em massa, aqui no gerenciamento, eu consigo acompanhar, né? Então, consigo saber quantos já assinaram, quantos ainda estão em andamento. Eu consigo aqui gerar um relatório, né? Então, exibir relatório de atividades. Então, todo mundo que já assinou, ele vai trazer esse relatório, né? Então, ah, Erika, quando que eu uso o formulário? Quando que eu uso o envio em massa? O envio em massa, você vai usar quando você sabe quem precisa assinar. Quando você tem o e-mail dos participantes e você precisa pôr um prazo, você precisa cobrar essa pessoa, tá? Agora, o formulário, você vai utilizar quando você não sabe quem que vai assinar. E você precisa ter uma forma rápida de compartilhar ali o link com essa pessoa, tá? Bom, deixa eu voltar aqui. Então, para quem quiser depois ver o formulário, eu vou deixar aqui o link para vocês, tá? Deixa eu voltar aqui um pouquinho. Vou deixar aqui o QR Code para quem quiser acessar esse formulário. Tirem aqui um print, uma foto, né? Do link para quem quiser testar o formulário, ver como funciona. Podem preencher, quem quiser preencher, pode preencher ali só para conhecer, né? Eu vou ver aqui depois e daí eu recebo também, tá? Vou deixar aqui um minutinho. Enquanto isso, eu tenho mais um recurso para mostrar rapidamente. Deixa eu ver só se por enquanto, se a gente tem perguntas. Enquanto eu deixo aqui o QR Code para vocês verem o formulário. Temos algumas perguntas. Ah, só se vai ficar gravado, né? Não, perfeito, perfeito. O Dagmar perguntou aqui se vai ficar disponível para assistir depois. Sim, vamos deixar a gravação, tá? Ok. Bom, vamos lá então. O último recurso que eu quero mostrar para vocês, por causa do tempo, eu não vou abrir aqui para demonstrar, mas é um recurso muito importante, muito rico. Ainda tem muitas melhorias, né? Ainda vai crescer bastante essa ferramenta, acredito que aí por outubro mais ou menos vêm atualizações. É a nova ferramenta AI Assistant dentro do Acrobat, tá? Disponível tanto para a versão estándar quanto para a versão Pro. Essa é uma ferramenta muito rica, muito importante. Por quê? Ela vai proporcionar que você resuma seus documentos, que você extrai informações dos seus documentos, sem sair do Acrobat e sem se conectar a outras ferramentas online, tá? Essa é uma ferramenta que ela analisa o seu conteúdo sem usar outros dados, sem usar outras bibliotecas de informação. Ou seja, a questão de segurança da informação aqui, ela é muito importante. Eu vou passar um vídeo aqui para vocês conhecerem um pouquinho mais. Eu vou passar um vídeo aqui para vocês. Legal, perfeito! Perfeito, perfeito! Bom, essa ferramenta ela está disponível por enquanto analisando documentos em inglês, tá? Então, por enquanto ela analisa documentos em inglês. Acredito que em breve a gente tenha português também, mas se você já trabalha com documentos em inglês, testem. Ela vai resumir ali o conteúdo, vai trazer informações, gerar tópicos, gerar informações já prontas para um e-mail, por exemplo. Então, é uma ferramenta que vale muito a pena vocês testarem, tá? Eu estou vendo que o Tiago, ele perguntou aqui como funciona a validade jurídica dessas assinaturas, tá? Tiago, a gente fez uma live já com um especialista jurídico. Manda um e-mail para a gente depois, eu compartilho com você essas informações, mas a nossa legislação brasileira, ela permite assinaturas eletrônicas já há mais de 20 anos, né? Desde 2001. Então, a gente pode utilizar tanto assinaturas que a nossa legislação chama de assinatura eletrônica simples, avançada e qualificada, tá? A qualificada é a assinatura que requer um certificado digital, né? Requer ali o certificado, seja ele de token, por exemplo, né? Então, como que funciona? A nossa legislação, ela permite assinaturas eletrônicas no geral, né? A avançada, mas são os órgãos, são cada departamento que vai especificar se requer assinatura simples, avançada ou qualificada. Vou deixar um exemplo. O BACEN, que regulamenta ali todos os bancos, ele não requer certificados digitais. Ele aceita assinaturas eletrônicas avançadas, né? Já o MEC, para assinatura de um diploma, ele requer que o reitor assine com certificado digital, tá? Então, a gente tem essa facilidade, tá? Eu não tenho aqui um background jurídico, né? Para falar para vocês. Por isso que a gente fez uma live com o doutor Hélio, que é doutor em Direito Digital, e ele trouxe todos os termos jurídicos de forma bem detalhada, tá? Então, eu perdi o nome aqui de quem perguntou, acho que foi o Tiago. Tiago, depois manda uma mensagem para a gente, manda um e-mail para a gente, a gente compartilha todas essas informações, né? Quanto às MPs, né? Todas as questões jurídicas para você conhecer um pouco mais, tá? O João perguntou, podemos transformar esse formulário em um arquivo TXT para importar num sistema? Sim, João. Ele exporta num CSV, né? Um arquivo de texto, e você pode carregar ele depois em algum sistema perfeitamente, tá? Inclusive, é por isso que é muito importante renomear os campos, né? Sem caracteres especiais, né? Sem assentos, para você justamente poder usar esses dados depois, tá? Ambos, Acrobat Pro e Sine Enterprise, eles geram esses formulários, tá? A diferença aqui do Sine Enterprise, você pode, então, fazer alguma integração com algum outro sistema, né? Ele vai ter esse plus a mais, né? Do que o Acrobat Pro, mas que também já é uma ferramenta bastante rica, tá? Ok? Bom, não temos mais perguntas. Chegamos aqui no encerramento da nossa live. Eu quero agradecer muito a presença de vocês, o tempinho que vocês tiraram aqui nessa manhã para falar de Adobe, de Acrobat com a gente. Fica aqui o convite para vocês nos acompanharem nas redes sociais, né? Tanto o LinkedIn da Abra Software, quanto o meu. No da Abra Software, vocês vão conferir diversas outras notícias de outras lives, de outros eventos, não só de Adobe, mas de todos os fabricantes que a Abra Software trabalha, tá? A gente tem um catálogo aqui grande de parceiros, né? Somos Platinum com o Adobe. Temos algumas outras certificações importantes também, principais parceiros aqui de Microsoft, de Autodesk, Citrix, enfim, o nosso catálogo é bastante grande, tá? Então, fica o convite para vocês conhecerem um pouquinho mais. E para quem tiver dúvidas, quiser conhecer o Acrobat Pro com mais detalhes, ou Acrobat Standard, ou Acrobat Sign Enterprise, fica aqui o nosso e-mail. Coloca no assunto, olha, live, né? Para a gente saber que você veio da live e a gente tira todas as dúvidas e marca uma reunião, se for necessário, online, presencial, como vocês preferirem, tá bom? Agradeço mais uma vez, muito obrigada, um grande abraço e até a próxima live. Tchau, tchau.